Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu papai. E hoje a gente vai ver o nosso vídeo colorindo com três cores. Colorindo com o quê? Três cores, papai. Essa daqui é a minha boneca, a Aurora. E hoje a gente vai colorir com essas canetinhas. E dê um oi para a Aurora, porque dessa época a gente vai tirar a era para aparecer um pouco para a câmera. Oi, oi. Então vamos lá. Vamos colorir. Vamos lá. Vamos lá. Pedra, papel, tesouro. Calma. Gente, esse é o meu livrinho das princesas que a gente vai colorir. Aqui é a Rapunzel, que o meu pai vai colorir. Ela caiu com o meu pai do lado dele. Então eu vou pintar a Aurora, porque ela caiu do meu lado. Então eu vou pintar ela. Agora sim. Pedra, papel, tesouro. Pera, você põe tesoura e eu ponho pedra. Pedra, papel, tesouro. 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 Agora. Pedra, papel, tesouro. Aê, eu. Agora de barra é para mim. Vai. Abre. Um, dois, três. Cadê o copo? Cadê o copo? Ah, com o olho fechado? Sim. Aqui é essa cor. Essa e essa. Beleza. Uau. E eu vou escolher qual? Calma. Vai, pai. Pode pegar. Essa. E essa. Eu vou adivinhar. Essa é laranja. Essa é azul. E essa é azul também. Ah, acertei. Não, errei. Deixa, deixa, deixa. Gente, eu vou deixar canetinhas com o meu irmão, né? E a gente vai usar essas para pintar. Beleza. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então vamos. Um, dois, três, dois, um e... E já. Já. Valendo. 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 Tem que ser rápido, filha. Vi, com licença. Já estou colorindo a aurora. Nossa, essa cor é muito... E eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. E eles vão escolher o desenho mais bonito. Nossa, esse vermelho é o desenho mais bonito. Escolta as minhas cores. Não. Dá a minha cor de volta. Desculpa. Ai, o meu barrom. Não dá. E eu vou... Ah, tá bom. Beleza. É para usar as suas cores. Não as cores do coleguinha. Pronto, pronto. Pronto. Desculpa. Olha lá como está ficando, ó. É, gente. Olha. Uou. Olha, gente. Nosso desenho. Vai. Eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. Colorindo com três cores. É um desafio, gente. Olha esse vermelho que eu peguei. Bom, eu acho que está acabando ele. Qual que é a minha cor? Você não vai fazer isso daí? Vixe, então eu vou ter que pintar o cabelo dela de roxo. Que doideira. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eita, essa cor vermelha está acabando. Mas tudo bem. Estou quase terminando o vestido dela. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu que vou ganhar. Quanto tempo falta? Quatro. Um minuto. Meu Deus. Agora está acabando. Agora está acabando. Agora está acabando. Gente, esse é o meu irmão, tá? Ele está atrapalhando, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Com licença, eu vim rapidinho. Cinco. Ah, filha, eu não estou conseguindo. Você está me atrapalhando. Não vale tempo. Já vai acabar. 30 segundos. Meu Deus, está acabando. Agora está acabando. Agora está acabando. Tem que largar quando acabar o tempo. Já terminei. 10 segundos. 10. Prontinho. 9. Eu não acabei. 8. Ai, meu Deus. 7. 6. Faltou quem? Como que chama esse camaleão aqui que eu esqueci? 5. Pascoal. 4. 3. 2. 1. Terminou. Larga. Gente, esse ficou o meu desenho, mas desculpa porque esses rabiscos vezes, né? É porque o meu irmão está aparecendo aqui no vídeo, então ele rabiscou. Mas tudo bem. Se vocês gostaram, deixa seu like. Aqui, comenta eu gostei do desenho da Valentina. Vamos ver quem ganhou, vai. Olha, esse é o desenho do meu pai. Olha, esse é o desenho do meu pai. Se vocês gostaram, deixa seu like, eu gostei do desenho do papai da Valentina. Mas desculpa porque eu uso rabiscos vezes, tá? E esse é? É o meu. Mostra de novo, o meu e o seu. Ó, esses são os nossos. Qual que é o meu? Esse daqui. E esse é o meu. E esse é o dela. Mas esse é o meu. Não, esse é o meu, esse é o seu. Esse é o seu, esse é o dela. Esse é o meu, esse é o seu. Ei, esse aqui é o meu. Esse é o seu. Ah, então beleza. Quem ganhar vai pagar um Mac pro outro. Certo? Certo. Ai, meu Deus. Quais são essas cores? Não, 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 não. Dá tchau. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem toda a diversão. Tchau. Dá tchau. Tchau.